Mas que chote do ladinho danado de bom É aí com o cabra macho sem querer comer batom Por isso eu digo amigo camaradinho Porque beijar no rosto se a boca tá pertinho Não tem coisa melhor que o suspiro do amor É o cheiro da mulher e no salão toca dor Não tem coisa melhor que o suspiro do amor É o cheiro da mulher e no salão toca dor Por isso chega mais, chega mais paixão Capricho numa roxa, eu quero ouvir seu coração Um forrózinho gostosinho como esse Pra que dar conta se o dia amanhecer O que importa é o resto do leio da sanfona E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, eu e tu tu minha dona E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, eu e tu e a sanfona E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, e tu tu minha dona E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, eu e tu e a sanfona A sanfona de Dominguinho, a de Gonzaga Eita, esse que é o forró verdadeiro, meu velho Muito bem, Ramon, muito bem Mas que chote com ladinho, danado de bom É aí com cabra macho, sem querer comir batom Por isso eu digo amigo ou camaradinha Porque beijar no rosto se a boca tá pertinho Não tem coisa melhor que o suspiro do amor É o cheiro da mulher e no salão toca a dor Não tem coisa melhor que o suspiro do amor É o cheiro da mulher e no salão toca a dor Por isso chega mais, chega mais paixão Capricho numa roxa, eu quero ver seu coração Um forrózinho gostosinho como esse Na creda conta-se o dia amanhecer Voltamos ao som do Carlin Alves Eu vou inclusive agora conversar com ele Porque hoje a gente tá falando sobre festas juninas E super adequado o som de vocês, muito bom Não tem como ficar parado não, né? Forró é assim O forró é um ritmo muito contagiante É um ritmo muito alegre, né? Onde as pessoas É uma dança que permite Duas pessoas que não se conhecem Dançar, curtir, se conhecer E também fazer, trocar os passos, né? Tem vários estilos de dança de forró Inclusive, em Belo Horizonte hoje Tem forró de segunda a segunda Várias casas com Assim, que atende Atende, assim, vários Eixos diferentes Do estilo do forró Mais raiz Misturado Com as músicas de forró Mais, assim, mais pop Misturado um pouquinho de reggae Com forró Então, assim, na segunda-feira Temos o forró da casa Na terça-feira O forró de vinil Na quarta-feira O forró do barul na raja Na quinta-feira Temos o forró raiz Quero ver se vai lembrar de tudo O antigo forró do girassol Na sexta-feira Por enquanto Por enquanto Gaião em roda hoje Gaião em roda Sábado e domingo Sábado e domingo Temos o zirguidum Domingo temos Temos o tópica Marcenaria na raja Temos o forró raiz novamente Que maravilha Quinta-feira tem no entre Terça-feira tem no entre folhas também Tem que ter espaço, gente Coisa boa demais Muita coisa boa Me apresenta seus companheiros Na minha esquerda Na minha esquerda aqui Esse cara aqui Tá comigo Pra fazer quase um ano já Isso Ramon Pessoa Ele mora em Mariana Isso aí Sanfoneirão Ele também toca muito sertanejo Na cidade dele Exato Faz um som aí Mas o pezinho dele É do forró pé de serra Vamos ver um som Ouvir, né, gente? Tem como ver o som, não Conta uma coisa Sanfone e acordeon É a mesma coisa? Tem diferença, né? Aí já vai da região Tem muita gente que fala sanfona Tem muita gente que fala cabeça de égua Olha, sua cabeça de égua, Zé É Disse aí o homem entende E o Zé? O Zé Ele também tem uma banda Chamada Fala Nordestina E assim Sempre quando ele pode Ele me acompanha Parceiro É um vocalista de primeira mão E amigo Obrigado, irmão Obrigado, gente É uma honra muito grande Fazer forró com o Carlinho Com o Ramon Com muita gente boa Que tem hoje no circuito de forró O pessoal acha Tá ali um triozinho Muito assim, não Não é tão simples, não O pessoal que pega Pra fazer o forró Que já não tem um costume Ele Pega Dificuldade Passa muito Que é dificuldade Inclusive Como são poucos instrumentos Se um errar É muito nítido, né? Ok Legal demais Daqui a pouco vocês vão tocar mais Porque eu quero saber da Quênia Qual é a origem Dessa nossa festa genina Veio lá da Europa, né? Sim, sim Da França, né? Em meados Final do século XVII Início dos anos Do século XVIII Então, assim É por isso que tem aquelas palavras Anarie Sim, exatamente E a tradição A gente mantém isso, né? O marcador, por exemplo De uma quadrilha Ele tem Obrigatoriedade De colocar Encaixar essas palavras Na sua marcação Pra conduzir uma quadrilha Então, anarie O balancer Anavanture Anavanture Ele é obrigatório Numa quadrilha Pra ser uma quadrilha mesmo Tem que ter essas palavras Que incrível Que é, né? É como se fosse um maestro Ele vai comandando Exatamente Ele comanda Ele que faz a festa Então, assim A quadrilha é regida por ele Ele fala E a gente Executa o passo E me conta uma coisa Você que está super por dentro do assunto A festa junina mineira É diferente da que acontece lá no Nordeste? Com certeza O mineiro Ele é mais Acanhado Então, assim Ele é mais simples As roupas Por exemplo Do Nordeste São exuberantes As cores são muito vivas As mangas bufantes Com muito Muito volume Assim Cores extravagantes Assim Verde-limão Essa cor que Chega chegando Muito bordado E aqui não O mineirinho Ele é mais Quietinho Ele usa chita Usa renda Ah, sim Os vestidos Todos com babados Então, assim É uma coisa mais característica Nossa É bem mais Mais simples E é uma cultura super forte Sim É uma cultura fortíssima E cada grupo Tem a sua identidade Então, assim Você vai ver Que se você sair para fora O povo sabe Que esse vestido Compõe a chita A renda O babado É nosso Tradicional mineiro E você Chegando no Nordeste Você vê essa diferença O povo fala assim Não, isso aí é de Minas Entendi Vamos mostrar esse vestido Rodando, então Vamos chamar seu companheiro Lá da pé rachado Vem cá, meu querido Como que ele chama, Kenia? Rodrigo Rodrigo, vem pra cá, querido Vocês são para, então Sim Sim Você dança há quanto tempo? Eu danço há 22 anos Só há 22 anos? Só O que representa a quadrilha pra você? A quadrilha pra mim é tudo A gente que gosta de dançar A gente que tem o amor De poder estar dançando ali É tudo E tem que gostar Pra dedicar os ensaios Ter tempo Com certeza Carlinho, você faz um som aí Pros meninos dançarem? Um arrasta pé que vocês querem Dá pra dançar nesse espaço aqui, gente? Dá? Esse metalzinho gostoso? Se precisar, eu arredo aqui, ó Pode ser? Aí, ó Vamos fazer uma bagunça aqui no estúdio Vamos puxar, amor Ô, pessoal Ah, você tá aí, né? Vamos fazer uma bagunça aqui no estúdio 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 A ponte caiu aí Aí, gente, que delícia Obrigado Muito bom Felipe, Rafael, vocês arriscam? Vocês são lindos Não é fácil não, hein? É não Cansa Cansa bastante Obrigado, Rodrigo Prazer Bom, agora eu quero conhecer a história Da pé rachado Como que começou essa história Lá na Lagoinha, não? Santa Mônica Santa Mônica, na Pampulha O grupo, esse ano, né? Completa 41 anos de existência Cansei Imagino você São 25 minutos direto, sem parar Não tem que ter fôlego Sim Bem O grupo começou Dia 1º do 6 de 1977 Formado pelo Senhor Luiz E Dona Flora Mártires do Do nosso São João aqui A gente tá vendo as fotos, olha só Das apresentações de vocês É uma história de que eles vieram do interior, não é? Isso O Seu Luiz do Nordestino, né? Salvador Ilhéus E Flora do Jequitinhonha Vou fazer o seguinte Vamos pro intervalo? Vamos Aí a gente descansa Vamos fazer isso? A gente já volta Até já Até já Até já